A estabilidade dos preços e a inflação acaba por ser o nosso principal desafio. Nós terminamos o ano passado com uma inflação de 27% no ano de 2021, mas o que nós temos constatado desde o início do ano de 2022 é uma tendência de desaceleração do ritmo de crescimento dos preços, razão pela qual nós estamos com uma inflação de 19,8% até agosto, com aí uma clara tendência de desaceleração. O objetivo que foi anunciado é de 18%, mas tudo indica que nós estaremos muito abaixo dos 18% no final do ano, razão pela qual também, então, na nossa última reunião do Comitê de Política Monetária, nós tomamos a decisão de reduzir a taxa básica de juros de 20% para 19,5%, no fundo, para sinalizarmos à economia o nosso alinhamento com aquilo que vai ocorrendo, quer a nível do setor real da economia, mas também os bons sinais que vamos recebendo do setor externo. Obrigado. 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 Obrigado.